Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estou bem, espero que vocês estejam bem também, gente Pra vocês que não me conhecem, eu sou a Etiane Brandão do canal Tudo Junto e Misturado Gente, você que não é inscrito, se inscreva aí, você que está chegando no canal agora Seja muito bem-vindo, vem fazer parte da nossa família, tá bom? Tudo junto e misturado Estou muito feliz com Jesus, espero que vocês estejam também com bênção, com saúde, com paz, com glória na sua vida, tá bom? Então você que não é inscrito, gente, se inscreva, clica no sininho, tá bom? Pra você ficar por dentro de todos os seus vídeos Deixa o seu joinha também, que esse joinha ajuda muito a gente, o nosso canal, tá bom? Isso é muito importante para o canal Então eu fico grata pra você que está me seguindo Você que está sempre aqui, deixando o seu comentário, deixando o seu like, tá bom? E que Deus possa abençoar vocês grandemente Então, gente, hoje eu trouxe uma receita pra vocês maravilhosamente E hoje, gente, eu trouxe pra vocês uma receita que eu aprendi com uma amiga minha, que é enfermeira Ela falou que foi uma médica que ensinou pra elas Na verdade, a receita foi eu que era a bolei, né? Eu fiz essa receita É pra quem tem afta, né? E dor no estômago Eu praticamente, geralmente, graças a Deus, nunca tive, gente, esse problema de afta, né? Graças a Deus Mas o meu esposo, meus filhos, sempre sofreu muito com afta, né? Meu esposo sofreu muito, muito mesmo com afta Até eu saber esse método importante que eu vou ensinar pra vocês Então, gente, é isso Olha o remédio maravilhoso que vai curar a sua afta, ó Couve frô E brócolis, né? Então, eu soube que o couve frô e o brócolis, ele ajuda no organismo Porque a afta, quando sai na boca, é porque o seu estômago, né? Dá aquela dor de estômago É porque já está jogando pra fora Aquilo que o estômago já está ferido Já está com a enfermidade, né? Por isso que estoura a boca com afta Eu nunca tive Mas eu vejo o sofrimento de quem tem Meus filhos, meus esposos Meu Deus, é horrível, né? Então, graças a Deus, eu nunca tive afta E não há de ter, né? Porque depois que eu aprendi isso aqui Que eu faço pro meu esposo Nunca mais ele sentiu dor na boca do estômago Que as pessoas falam, né? Então, gente, é isso Então, eu vou ensinar pra vocês Vocês vão pegar, vão fazer isso Ó, os cachinhos, né? Tirar, né? Eu só achei desse Ninja Vale também Mas é bom daquele outro brócolis Ele é mais gostoso E eu sempre fazia com ele em São Paulo Mas só que aqui no Piauí é difícil bem achar Achei desse bem pequenininho também Então, gente, já estou com a panela aqui Fervendo no fogo Você vai pegar todos eles E vai botar na panela, né? Pra ferver Ele vai dar uma fervura, gente, né? Aqui pra vocês verem, né? Ele vai ferver Enquanto ele tá ferendo A gente vai preparar Aqui, olha Viu? Eu vou estar mostrando pra vocês O ingrediente que vai ser usado, né? Enquanto ele ferve ali Ele cozinha Eu vou estar mostrando pra vocês Como vocês vão fazer Os ingredientes que vai precisar usar Pra ser colocado nesse brócolis E nesse couve-frô Que vai te ajudar Nunca mais ter áfrica Tá bom, gente? Então Vou mostrar pra vocês aqui, ó Já está fervendo na panela, né? É... Tá cozinhando ali Não pode ferver muito Pra ele ficar assim Bem derretendo, gente Não Viu? Você vai fazer ele Pra ficar al dente, né? Ficar al dente Então Vamos lá Os ingredientes Que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão precisar É importante que seja Um vidro, né? Um vidro alto Eu gosto de fazer Que eu não tenho Então O importante que você tem que fazer É numa tigela Com vidro Tem que ser de vidro De plástico Não serve Tá bom? Então, gente Você vai pegar a água da torneira Viu? Água da torneira Mesmo Barulho Então, gente Olha Eu peguei um Um tanto assim Você vai colocar Pela metade Olha Pela metade Né? Olha Metade de água Que você vai colocar Na sua vasilha Dependendo O tanto de couve-frô Que você vai fazer Né? Eu tenho aqui Ó Orégano Vai colocar um pouco É só um pouquinho Pra dar mesmo Um sabor Porque O importante mesmo, gente É o brócoli E o couve-frô Então Eu fiz essa conserva Pra ficar Na geladeira E todos os dias Você tem que comer Todos os dias Na hora do almoço Se não comer no almoço Mas você come na janta Então Isso que é importante, né? Aí eu tenho aqui Ó, uma cebola Que eu vou Tá cortando Em rodelas Já corto dentro Já tá lavadinha, gente Viu? Então Você vai fazer Rodelas e cebolas Já vou cortando aqui Já Né? Nessa vasilha Que eu coloquei a água Né? Gente Eu vou deixar pra vocês É Na descrição desse vídeo Né? Todos os ingredientes A quantidade Vai mais Do tanto que você vai fazer Viu? A quantidade Que você vai fazer É importante Que você faça Um maço de cada Né? Mas se você for Uma família grande Que gosta Vale a pena Fazer dois maços De cada Porque você Está economizando Tempo, né? Sempre você vai ter Essa conceba Eu tenho dois dentes De alho, gente Olha Dois dentes de alho Viu? Cortadinho assim Em rodelas Também Tá vendo a rodelinha? Né? Em rodelinha Também o alho Tá vendo? Rodelinhas finas Né? Que você vai estar Cortando Ele já dentro Da vazia Dois dentes Uma cebola grande Né? É Pra essa quantia Que eu estou fazendo Então Azeite, gente Ó Você vai colocar azeite Azeite Você vai botar Umas quatro colheres Viu? Coloca assim A gosto Porque Eu já tenho Uma base Já de quanto vai Tá bom? Aí você também Pode colocar a gosto Né? Que você gostar Né? Sempre uma mexida Assim, gente E é importante Você colocar já Ele é Na água Fevendo Viu? Você põe a água Já pra fever E quando tiver fevendo Aqui você vai jogar Os Os O couve-frô E o brócoli dentro Porque ele conserva A cor do alimento A água quente Conserva, né? Permanece com aquela Aquela cor viva Viva Vibrante, tá bom? E aí, gente Vinagre, tá? Vinagre você vai colocar A metade do vidro Ó A metade Do vidro Nessa vazia com água Gente Olha como fica bonito Tá vendo? Assim a água E sal também O sal, gente É a gosto Tá bom? Então, gente Eu vou Deixar só Cozinhar mais um pouquinho Pra não passar o tempo Do vídeo, né? Não ficar muito longo E já já eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou a nossa conserva Tá bom? Bom, gente Eu voltei Pra estar mostrando pra vocês Terminar a nossa conserva Já está pronto Já está no ponto Vou desligar o fogo Tá aqui O importante também É você pegar ele quente Viu? Essa receita Foi eu que Elaborei ela Como eu já falei No começo do vídeo, né? Ela Eu só fiquei sabendo Que o brócolis E o couve-frô Servia para a afta, né? Para o estômago Então, gente Eu elaborei Por quê? Porque nem todo dia A gente tem tempo De estar fazendo salada Então, isso aqui Fica uma salada pronta Pra você ter todos os dias E comer ela Tá bom? Então, gente Olha Como você coloca Na água Já fervendo Continua A cor do brócolis Ó Um verde perfeito Tá vendo? Ó Bem verdinho Né? Continuou Então, gente É só você tirar aqui Da água Que você ferveu, né? E vai colocando Nesse tempero Que você fez Nessa preparação Que você fez Com o vinagre O sal A água, né? Só tirou Escorreu com a escumadeira Colocou aqui dentro Né? Da vasilha Depois você vai pôr o sal Porque o sal Ele tanto vai dar O sabor na salada Como também ele vai Conservar, né? Por vários dias Dura vários dias Aqui você tem Todos os dias Uma salada pronta, gente Colocar o sal Ó Uma quantia assim Uma ponta de colher, né? Porque no vídeo Sempre amostra mais Do que a gente coisa Aí você começa a mexer, ó Solta as rodelas De cebola Tá vendo? Ela vai soltando As rodelas E você vai deixar assim Coberta Olha, gente Tem que ficar A sua couve Frô E o seu broco Tem que ficar coberto Nessa água Que esse tempero Que a gente fez Tá bom? Então, gente É isso, ó Eu espero que você Tenha gostado Dessa receita E que vocês façam E nunca mais Possa ter dor no estômago Nem arca, né? E essa receita Hoje vai especial É... Pra um amigo Irmão Mauro, né? Que ele possa A irmã Luciene Viu? Possa fazer Essa receita Para o irmão, né? Que adeus Dor no estômago Adeus Tá bom, gente? Então é isso aí, gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa receita De hoje É uma receita Simples Mas é uma receita Maravilhosa mesmo Podem fazer Que vocês Não vão se arrepender Realmente Meu esposo Ficou bom Depois que eu subi Essa... Essa... A receita Foi eu que fiz, né? Mas o broco E o couve frô Foi eu que aprendi Com minha irmã Jaqueline Minha amiga Irmã em Cristo Jaque, né? A Jaqueline Que me ensinou Isso Uma médica japonesa Que ensinou pra ela E realmente, gente Teve um bom resultado Meu esposo Nunca mais Saiu afro na boca Depois que eu comecei A fazer isso Já faz o que, ó? Uns quatro anos Mais ou menos Que eu aprendi isso Então Eu elaborei essa receita Meio Saiu da minha cabeça E fica aqui na geladeira Gente Conserva Todos os dias Vamos lá Tira Coloca na mesa Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês gostem Tenham gostado Faça mesmo Deixe comentário aí embaixo Na descrição do vídeo Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus Que Deus possa abençoar vocês Grandemente De uma maneira especial Tá bom? E não deixe de dar O seu joinha Tá bom? Tchau Até mais Tchau 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 Tchau